E ele lançando música nova aqui no programa Portal do Sucesso. Vem aí, Toninho Martins! Agora quer sucesso! Compartilha bastante, César e Barro. Obrigado, meu amigo! Fechou! Saiba que não existe tristezas no meu olhar Somente a certeza que vou te deixar Vai, 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 sempre a era e tão ausente Olhando no celular De corpo presente Mas a mente não estava lá Coração doente é o seu Indomável se perdeu Mas ele define você Por amor eu suportei Desde o início eu me liguei Sempre fingindo não ver Agora é tarde pra falar Que me ama e quer voltar Agora é tarde pra querer Tudo fez pra me perder Agora é tarde pra voltar Não é mais comigo o seu lugar É tarde pra se arrepender Eu já superei você Já superei você Saiba que não existe tristezas No meu olhar Somente a certeza Que vou te deixar Vai, 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 sempre a era e tão ausente Olhando no celular De corpo presente Mas a mente não estava lá Coração doente é o seu Indomável se perdeu Indomável se perdeu Mas ele define você Por amor eu suportei Desde o início eu me liguei Sempre fingindo não ver Agora é tarde pra falar Que me ama e quer voltar Agora é tarde pra querer Tudo fez pra me perder Agora é tarde pra voltar Não é mais comigo o seu lugar É tarde pra se arrepender Eu já superei você Já superei você É só sucesso É só sucesso Você esperou um grande amor E que triste até chorou Sem esperanças De encontrar alguém Fiquei sabendo Que eu também andei sozinho E sem ninguém Fiquei sem entregar o meu carinho Se na tua estrada Não houve flor Foi só tristeza enfim E em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim Vou confessar então Meu coração Meu coração Eu nunca Eu nunca tive alguém Agora vou Olhar você Meu bem Guarde o meu coração E nunca mais Eu vou deixar Eu vou deixar você Você tão só E nunca mais Eu vou deixar você Você tão só E nunca mais Eu vou deixar você Tão só E nunca mais Eu vou ficar também Tão só É sucesso É sucesso total Eu tento esconder Eu tento esconder a intenção De ficar com ela Eu tô ligado No jeitinho dela Que ela tá afim Sempre desconfiei Quando rola o assunto Que a gente anda Ficando com alguém Nós dois Ficamos tristes É sinal que o amor existe Tô parado nela E ela também Vamos assumir meu bem Eu sei E ela sabe Que é mais que meu esquema preferido Tô explodindo de felicidade Eu sei Eu sei E ela sabe E esse turbilhão de sentimentos Querem revelar toda a verdade Vou gritar pra toda a cidade Agora vem cantar comigo Diretamente de Exu Zezinho Barros Deixa comigo Toninho Martins Eu sei Quando rola o assunto Que a gente anda Ficando com alguém Ficando com alguém Nós dois Ficamos tristes É sinal que o amor existe Tô parado nela E ela também Vamos assumir meu bem Eu sei E ela sabe Que é mais que meu esquema preferido Tô explodindo de felicidade Eu sei E ela sabe Que esse turbilhão de sentimentos Querem revelar toda a verdade É Eu sei E ela sabe Eu sei Que é mais que meu esquema preferido Tô explodindo de felicidade Eu sei E ela sabe Que esse turbilhão de sentimentos Querem revelar toda a verdade Querem revelar toda a verdade Vou gritar pra toda a cidade Toninho Martins E ele, o grande cantor Zezinho Barros Meu Deus do céu, esse daqui é mito Que honra, que honra E você, Toninho Martins Obrigada, que participação maravilhosa Que musicão, né? Particeraço Esse, vou te falar É um cara simples Nossa, eu dei a ideia pra ele, foi na hora Na hora, vamos lá Quem, de quem essa composição? É, essa composição é de Toninho Martins E Aldair Potiguar Tá lá em Natal Olha, Potiguar tá aí Aldair Potiguar, um grande abraço Opa, obrigada meu amigo Potiguar E daqui a pouquinho, o meu amigo Zezinho Barros Vai cantar, mas passa o telefone As redes sociais, quem quiser te achar Como faz? É, Toninho Martins, botou lá Toninho Martins Vai aparecer um monte de budiganga lá Vai aparecer todos os defeitos que nós temos Tranquilo É sempre um honra receber você aqui no nosso programa Receba o troféu Melhores do ano do programa Portal do Sucesso O troféu Melhores do ano Obrigado É mais um que vai decorar A nossa estante Vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto De amor Amor positivo Amor rejeitado Amor negativo Com certeza Amor arrumado É verdade E o importante é que tudo isso faz a gente repensar Nas nossas relações Isso que é legal É muitas paixões Obrigado meu amigo Obrigado Toninho Martins Volta mais É nóis Tchau gente Tchau Brasil Meu amigo Tchau Brasil Tchau Brasil Tchau Brasil